Gente, agora nós vamos falar sobre os perigos nas estradas. No primeiro semestre deste ano, motoristas foram reprovados em testes por uso de droga aqui em Três Lagoas. Foram sete motoristas reprovados. A gente acompanha os detalhes agora na reportagem da Kelly Martins. O exame toxicológico é exigido para caminhoneiros, pessoas que trabalham com o transporte de passageiros, produtos perigosos e deve constar ainda na renovação da CNH. O uso de drogas foi identificado em sete exames de motoristas em Três Lagoas no primeiro semestre do ano. Os exames foram realizados em laboratórios credenciados ao DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. A obrigatoriedade do exame é para os processos de renovação, reabilitação, adição e mudança de categoria da CNH, das categorias C, D e E. Com as novas leis de trânsito que começaram a valer em abril deste ano, as regras sobre o exame toxicológico para caminhoneiros, motoristas de ônibus e outros profissionais que atuam no setor de transporte também mudaram. Por conta da pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito prorrogou o prazo para regularizar o teste. O governo federal determinou que motoristas de até 70 anos precisam fazer o exame a cada dois anos e seis meses. Acima dessa idade, o prazo é de três anos. Se o resultado do teste der positivo, a CNH será suspensa por três meses. A diretora de habilitação do DETRAN explica que a prorrogação no prazo foi para não gerar aglomeração ou a falta de insumos para a realização dos exames nos laboratórios. Ela destaca que os motoristas devem ficar atentos quanto ao cronograma com as datas prorrogadas. Antes, a regularização da validade do exame deveria ser feita em 30 dias, contado no dia 12 de abril, que foi quando a lei entrou em vigor. Agora, a validade tem que ser observada de acordo com a validade da CNH, que consta como tabela nessa deliberação. Está aqui no site do DETRAN e vamos apresentar aqui também para vocês. Então, observe a sua CNH, qual é a validade e qual é a validade prorrogada para a realização desse exame que foi determinada nessa deliberação. Algumas outras informações que também foram alteradas foram sobre o prazo para processamento desse resultado. Então, antes o laboratório tinha só 15 dias para coletar a amostra e processar o resultado. Como houve esse represamento da demanda, agora esse prazo passou para 25 dias. Então, até o final deste ano, o prazo está também prorrogado de 15 para 25 dias para ter um lapso temporal maior para que os usuários sejam atendidos. O teste toxicológico consegue perceber o uso das drogas no período de 90 dias anteriores ao exame. O teste toxicológico consegue perceber o uso das drogas no período de 90 dias anteriores ao exame.